Vou fazer agora mais uma recapitulação da marcha atlética de 20 quilômetros. Foi uma das primeiras provas da competição. A marcha de 20 quilômetros, portanto, isso já há alguns dias atrás. É, nós temos bons nomes nesta prova. Uma das poucas provas que deixam a dependência do Stade de France, o Saint-Denis, mas começa dentro do Saint-Denis, ao contrário da Manatona, que começa fora. É, o equatoriano Jefferson Perez é um dos favoritos. Aí aparece ele. Temos outros bons nomes, como o do espanhol Francisco Javier Fernandes. Aliás, esta prova, durante muitos anos, foi dominada por mexicanos. Temos o Noé Hernandes, do México, um bom nome. E olha, na entrada do estádio, ele em ritmo de recorde mundial, o equatoriano. Os 20 quilômetros da marcha atlética vai ficar com a vitória, portanto, o equatoriano, nessa recapitulação da prova, ele acabaria, portanto, quebrando o recorde mundial. É, ele tem aí uma vantagem de 20 segundos e vai ganhar. 1,17 e 21 para o equatoriano. É considerado um recorde mundial. Assim como na Maratona, eles chamam de melhor marca mundial. Não chamam de melhor, não chamam de recorde, mas é o recorde mundial para todos os efeitos. É, o recorde anterior era de um mexicano, como você havia citado, né, Werner, que é o Bernardo Segura. Aí você vê o Richão Melguerruz, a final dos 1500 para você, na sequência, após o intervalo comercial aqui pela ESPN. São os países que também são bons candidatos e, nem por acaso, são também de origem africana e árabe. São os países ali do norte da África que vêm dominando especificamente esta prova de 1500 metros, embora o Kenia também tenha boas representantes. O Kenia se destaca em provas ainda mais longas do que esta, mas não deixa também de ter bons nomes nos 1500 metros, como o Paul Cori. A prova dos 1500 metros teve o brasileiro Hudson Santos de Souza nas eliminatórias, mas ele depois não conseguiu passar das semifinais para ficar entre os 12 atletas. Hudson, que foi o segundo atrás, exatamente do Richão Melguerruz, na sua eliminatória. Aí você vê o Melguerruz com o número 908, a concentração, conversando ali. E ele ultimamente veio disputando provas de 5 mil metros, mas, inclusive, o seu técnico já disse que o objetivo era correr os 1500 metros no Campeonato Mundial e, no ano que vem, nos Jogos Olímpicos de Atenas. Ali do seu lado, a gente vê o Keniano, Paul Corir. O Kenia tem ainda o Isaac Songog nesta prova. Ali apareceu o Reis Esteves. Aí o atleta da Ucrânia, Ivan Heschiko. Mais um atleta do Quênia, ali, que você viu no destaque, é o Isaac Songog, com o número 820, portanto. Dois kenianos, portanto, Paul Corir e o Isaac Alguerruz. A prova dos 1500 metros, tudo pronto para o início. A confirmação ali, conferindo os atletas no posicionamento. Está aí a largada. Recorde mundial na sua tela dos 1500 metros, do Guerrug, 3,26, estabelecido em Roma. Então, nós temos três voltas completas da pista e depois uma outra volta quase completa para fazer os 1500 metros. Olha, é o francês Merdi Bala, que vai assumindo a posição ali na primeira colocação, junto com o Keniano, Paul Corir. Prova que você vai acompanhando ao vivo os 1500 metros do Campeonato Mundial de Atletismo. Agora, com o número 384, o Esteves, da Espanha. Aí está o espanhol de 27 anos de idade. Alexandre, é o garojo muito tranquilo ali na terceira posição. Não é um ritmo muito forte na passagem dos 400 metros. Primeira volta, portanto, com 57 segundos. Esteves, o primeiro, Paul Corir, em segundo. Algo roja ali, um pouquinho por fora, ultrapassando o francês. Fuad Shuki. Um outro Keniano ali atrás, que é o Isaac Songok. É, e um outro francês, o Merdi Bala. Temos ainda um outro espanhol, Juan Carlos Higuero. Aí você vê a bonita tomada, o Gerrug. Assume a primeira posição, hein? É. Agora vai controlar o ritmo. Mas olha o Paul Corir. Vamos ver, então, a passagem dos 800 metros. Duas voltas completas na pista. 1,56 e 29. 58 e 59, o split da volta. Um segundo mais lento do que a primeira volta. Francês Bala. Sua melhor marca em 2003, 3,30. A melhor marca do El Guerrug nessa temporada, 3,29. Os Kenianos agora um pouco mais atrás, em quarto e sexto lugares, Werneck. É, mas o Paul Corir numa boa posição. Vem agora em quilto. O espanhol Esteves em terceiro lugar. Bom, então vamos para a última volta. Vamos ver. El Guerrug. Tentando a sua quarta medalha de ouro em mundiais. É o tricampeão da prova. O detentor do recorde mundial. Começa a apertar a passada. Logo atrás dele está o francês. Fuadchuk em quarto. Meribala também, né, Werneck? O francês Meribala vem bem ali. Vem lado a lado tentando para o sprint final. El Guerrug é o líder, todo de verde. Bala, o francês em segundo. O outro francês, Fuadchuk em terceiro. Vamos ver o Guerrug. Parece tranquilo, Werneck. É, vai ganhar o Guerrug, mas boa atuação do francês. Um dos dois franceses, o Meribala. O ucraniano, num sprint final, parece que consegue a medalha de bronze. El Guerrug comemora, recebe a bandeira. O francês sentiu, Werneck. O francês não conseguiu completar a prova, parece. É, e chegou então na terceira posição o Ivan Reschuk, número 1.352 da Ucrânia. Os três primeiros colocados ali. Você viu o El Guerrug. Que sprint do ucraniano Ivan Reschuk. Ele não figurava ali entre os quatro primeiros, Werneck. É, uma grande chegada. É, o favorito ganhou e você viu que o El Guerrug chegou ali e se ajoelhou fazendo suas preces na direção de meta. Olha só, o francês que estava em terceiro perde completamente a passada. Parece que sente na reta final. A gente não tem essa tomada. Tá fechada a tomada, não dá pra perceber. Mas o ucraniano consegue uma recuperação fantástica para ficar com a medalha de bronze. Sem dúvida nenhuma, o grande nome dessa noite em Paris. Richard El Guerrug, a quarta medalha de ouro consecutiva no Campeonato Mundial de Atletismo. Se cobre com a bandeira de Marrocos. Delírio para o público francês. Bom, 3 e 31, longe do seu recorde mundial de 3 e 26, mas de qualquer maneira é uma boa, Marcos. O francês vinha ali na segunda posição, sentiu que não dava e aí também refrescou um pouco. Então tivemos o Sean El Guerrug, 3 e 31, 77, longe do seu recorde mundial, Medi Bala e o Ivan Resko da Ucrânia, que fez uma ótima chegada. Agora, Veneca, a gente aproveita para confirmar que já foi definido, já tivemos a disputa da prova do arremesso de peso, onde a Elisângela Adriano estava participando. Ela tinha feito na semifinal 18 e 20 e agora conseguiu uma marca 18 e 11. Mas ficou na nona posição, não é? Ficou na nona posição. Aliás, se ela tivesse conseguido 18 e 20, continuaria na nona posição, porque a oitava colocada, a italiana Assunta Leante, conseguiu 18 e 28. Ela ficaria, de qualquer maneira, com a nona posição, mesmo que repetisse a sua marca. Portanto, ela foi oitava em Edmonton, no Canadá, no último campeonato mundial e nona, portanto, agora, a brasileira Elisângela Adriano no arremesso de peso. Vamos ver, então, agora, o que aconteceu no Decathlon. Provas em andamento começaram pela manhã, em Paris. A prova dos 100 metros rasos. No Decathlon, obviamente, a prova disputada para homens, né? O heptátilo é a prova das mulheres. É o Decathlon, como o próprio nome indica, são 10 eventos. Eventos de pista e de campo. Olha só, em 10 segundos e 5 décimos, o Brian Clay, dos Estados Unidos, Dmitry Karpov, foi o segundo. E aí, a pontuação ao lado, né? É, e o Karpov, aliás, é o favorito. Na prova do Decathlon. Agora, o salto em distância. Aí, o Karpov, que foi o segundo na pontuação. Quase 8 metros, hein? Aí, a situação depois de dois eventos. O americano é o primeiro. O Karpov é o segundo, muito próximo. Terceiro evento. O arremesso de peso. Mostramos aí o Tom Papas, dos Estados Unidos. Sua segunda tentativa, ele que é canhoto. Pouco mais de 16 metros. Uma diferença muito grande. Obviamente, eles não são especialistas em cada uma das modalidades. A gente compara aí os 16 metros do americano com o recorde mundial. 23 metros, né? Pouco além da marca de 15 metros, o Brian Clay, também, dos Estados Unidos. Aí, você vê os dois conversando ali. Apenas 11 pontos de vantagem do Brian Clay sobre o Dmitry Karpov. Agora, Tom Papas, também dos Estados Unidos. Um salto em altura. Dois metros e oito. E alguns quebrados ali pra ele. Vamos ver o Dmitry Karpov. Ele que tem 2 e 11, como sua melhor marca. Conseguiu. Ele superando a sua melhor marca. Mais ou menos 2 metros e 12. Mais ou menos 12 é alguma coisa. E agora assume a liderança do Dmitry Karpov. Depois de 4 eventos, portanto, o quinto evento do dia, aos 400 metros, no Decathlon. Karpov estava ali na pista número 6. Consegue a vitória com 47 e 33. Na sua, seu melhor tempo, portanto, esse atleta do Cazaquistão, confirmando até agora o seu favoritismo. E o Brian Clay acaba abandonando. Sentiu, hein? Sentiu ali na curva dos 400 metros, depois de 5 eventos, o Cazaquistão, com o Dmitry Karpov, vai liderando. Tem aí o seu atleta na frente do Tom Papas. Ainda teremos para você a prova dos 1.500 metros para mulheres, começando com as eliminatórias, já que a prova final não acontece hoje. Hoje apenas as eliminatórias dos 1.500 metros. Aí a primeira bateria eliminatória, onde já temos a Gina Jacobs, a Regina Jacobs, americana, participando. É uma veterana, já. As suas marcas, portanto, os 1.500 metros para mulheres. As seis primeiras classificam-se, além das seis mais rápidas, que não ficarem entre as seis primeiras colocadas. Nas três eliminatórias dos 1.500 metros entre mulheres. É, e começam a aparecer também boas corredoras do Quênia. Nós temos a Naomi Mugo, com o número 657. Nós temos a russa Yelena Zadarosnaya, com o número 958. E da Jamaica, a Mardreia Reimann, com o número 597. Na primeira posição, aí você vê a turca, Suréia Ayran. Outra que também vem fazendo um bom papel na Golden League, Werneck. Ela tem a melhor marca nesta temporada. Tem 24 anos de idade. Começou a aparecer no cenário internacional em 1997, a atleta da Turquia. Vai ser um dos grandes destaques da Golden League de atletismo. Os 400 metros em 1 minuto e 5 segundos. Você vê ali que o grupo atrás, muito compacto, sendo formado pela Núria Fernandes, da Espanha, que vem logo na segunda posição. A melhor marca do ano é a da turca, a Suréia Ayran, que vai na liderança, 3,55 e 60. A Regina Jacobs tem como recorde pessoal 3,59 e 98, foi estabelecido esse ano, em 2003. Ela vem melhorando, embora já seja uma veterana. Já está bem rodada, essa atleta americana. Ela fica ali por fora, né, entre as que estão disputando a segunda posição, está entre as quatro primeiras, portanto, a americana. Diminuiu um pouco agora a distância. O pelotão já vai se aproximando ali da turca, Suréia Ayran. 2,15 nos 800 metros, ela vai perdendo um pouco da vantagem que tinha, hein. A americana está em terceiro lugar, a Regina Jacobs. Aí você vê a líder da prova. Parece ser a Dwayne Pave, da Grã-Bretanha, ali na segunda posição, Werneck. Número 407, que tem como melhor marca, 4,02 e 0,03. Não deve ser a adversária para a Suréia Ayran. Olha aí, espanhola Núria Fernandes, vem ali na quarta posição. Agora sim, você vê por essa tomada, a turca em primeiro, a britânica em segundo, a americana em terceiro e a espanhola em quarto. Voltou a abrir vantagem. É, vai abrindo vantagem. E a última volta. Portanto, ali na marca de 1.100 metros, faltam 400, portanto, aí para essa primeira bateria eliminatória das mulheres. Tentativa de ficar entre as seis primeiras para avançar para a semifinal. 3,20,03 na passagem dos 1.200 metros. Mais uma vez, com a mesma folga, ela tem à frente da britânica, Johnny Pave. A Regina Jacobs vem na terceira posição. A espanhola agora vai perdendo a quarta colocação, hein? Vai perdendo a quarta colocação, a espanhola, para a russa, Yelena Zadoroznanya. Vai terminar, portanto, na primeira posição, a turca. As seis primeiras atletas classificadas, você vê, e as outras que completam não avançam para a próxima fase. A não ser que elas tenham alguns dos seis melhores tempos entre todas as atletas que disputam. É, a Regina Jacobs veio ali procurando apenas garantir a sua classificação. A turca, o Suri Ayran, absoluta na prova e vai ser a favorita na final. Essa foi apenas uma bateria, vamos lembrar. Aí está a Regina Jacobs. Aí, portanto, já vai se dirigindo ali ao vestiário, vai deixando a pista. Portanto, consegue aí o seu objetivo, que era ficar entre as seis primeiras. Você vê as outras atletas ali também já se preparando. E aí a colocação final das seis classificadas automaticamente. É, você vê que a Suri Ayran, num ritmo muito tranquilo, 4, 0, 8, 12. Bem mais lento do que a sua melhor marca de 3, 55 e 60. Aí, mais uma vez para você, a chegada do Elguer Rouge, acho que você acompanhou ao vivo aqui conosco na ESPN, comemorando a vibração do crâniano ali pelo lado esquerdo. Vamos escutar então agora o Elguer Rouge. É o quarto título mundial. E a pergunta é sobre a dificuldade quando ele disputa na Golden League, em que há coelhos, e agora é do campeonato mundial, quando ele corre sem coelho. É, ele fala exatamente isso. Hoje foi difícil, porque não tínhamos o coelho. Muito satisfeito. Feliz pelo seu país. Muito contente, ele continua dizendo, Elguer Rouge. Vai ter que correr a prova dos 5 mil metros também, não é, Werner? É, e ele pergunta se os 1.500 servem como uma preparação para os 5 mil. Vai jantar com o seu pai hoje, com o grupo todo. Aí, o americano arranhando o francês, desejando boa sorte ao Elguer Rouge. Nós voltaremos com uma recapitulação do salto em altura para os homens. Na sequência, a 1 é a pista mais próxima, a pista 6 é a pista do atleta que está em vermelho. Apenas os dois primeiros classificados dos 400 metros com barreira avançam. É, e os outros que avançam, mais dois que avançam, vão avançar na base do tempo. Isto é, dois da semifinal 1, dois da semifinal 2 e mais dois atletas que se classificam pelo tempo. Alex, você pode confirmar? Para mim, parece que foi o britânico Christopher Rawlinson na pista 3, não é? Que chegou em segundo? Foi, exatamente. O Felix Sánchez ganhou na pista 6, na segunda posição, o Christopher Rawlinson. O Felix Sánchez ganhando com 48 e 16. E o Christopher Rawlinson chegou na segunda posição com 48 e 56. Esses dois garantem a classificação. Aí, portanto, o atleta representando a República Dominicana, olhando para um lado, para o outro, vendo ali se tinha algum perigo de ficar, de perder a primeira ou a segunda posição. Vamos lembrar que temos ainda uma outra eliminatória. São três eliminatórias, na realidade. Portanto, classifico os dois primeiros em cada uma e mais dois por tempo. Exatamente. E os dois mais rápidos no cômputo geral, que não se classificaram automaticamente. Essas eliminatórias, embora sejam três, são chamadas ainda assim de semifinais. E aí, a entrevista com o Felix Sánchez perguntando se as duas primeiras eliminatórias foram mais difíceis do que ele pensava. Bom, e ele diz que há uma diferença, claro, na prova dos 400 metros com barreira e na prova dos 400 metros rasos. Mas ele diz que ele se adapta bem à prova com barreiras, porque ele pode fazer, digamos, a passagem sobre a barreira com qualquer uma das pernas. Ele pode perder um pouquinho da passada, não precisa estar tão tenso para acertar a passada durante o intervalo, não é, Werner? Certo. E ele vai ficar de olho agora na terceira eliminatória, também chamada uma semifinal. São três, portanto, classificando os oito que vão para a final. Dois em cada uma e mais dois por tempo. Na prova, a pergunta é se ele se sente mais à vontade, saindo com força ou terminando, deixando para fazer isso no final. É, ele sai forte, depois alivia um pouco e depois chega forte novamente. É, até aí, portanto, já com a sua tática, portanto, de apertar, soltar um pouquinho e depois apertar o ritmo de novo no final para conseguir a vitória. E foi o que ele conseguiu na sua eliminatória, portanto, o atleta da República Dominicana nos 400 metros com barreiras. Nós voltaremos. Muito bem, alô novamente a você, amigo da ESPN em todo o Brasil. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ver o que aconteceu nos 100 metros com barreiras para mulheres, obviamente. A final, Gayle Divers, Werner, que na prova de ontem, que nós mostramos, ela acabou não conseguindo se classificar para a prova final. Ela vem aí na pista número três e foi ficando para trás, foi ficando para trás, foi ficando para trás e ficou de fora. Acabou ficando, portanto, apenas na terceira colocação. Ela não estaria eliminada automaticamente, ela ficou esperando para ver se o tempo dela seria suficiente para ficar entre as atletas finalistas, né? É, com 36 anos, ela era considerada a favorita, mas 36 anos pesam, não é isso? Então, nós vamos ter a Lose da Espanha, nós vamos ter a Misha McKelvey dos Estados Unidos, a Perdita Felician do Canadá, um bom nome. Um bom nome também, a Bridget Foster da Jamaica. Aí, com o número 11, 46, a Misha McKelvey. A pedido de silêncio no estádio, 100 metros com barreiras, portanto, a prova das semifinais teve vários problemas, várias largadas foram interrompidas. Aí, a Perdita Felician, Werner, que você destacou, a canadense, melhor marca nesse ano, 12,53, é a melhor marca entre todas que estão aí. É, ela estuda nos Estados Unidos, ela treina, inclusive, com a Jenny Adams. Aí, a Jamaicana, Vonette Dixon, prontas para a largada, está valendo. Felician, na pista número 1. Perdita Felician, portanto, que estava na raia 4, perdão, a canadense acaba ficando com a vitória frente da Jamaicana, que estava na raia 5. Olha, ela conseguiu a vitória ali na inclinação sobre a fita, ela chegou muito bem. Impressionante o ritmo da canadense Perdita Felician. Ela fica com 12,53. Ela fica olhando para confirmar ali o seu tempo, pelo sorriso. Vamos ver de novo. Ela está na pista, pista 4, de vermelho, ao lado dela, a Jamaicana, Brigitte Foster. É, a Brigitte Foster se atrapalhou ali, a Perdita Felician conseguiu estabelecer a vantagem agora. A Brigitte Foster encosta muito na chegada e a Perdita Felician ganha na inclinação sobre a fita. Muito boa a chegada da Brigitte Foster. Ali você vê na pista 3, a Americana, que era uma das favoritas, e também na pista 5. Então, a Misha McKelvey fica com a medalha de bronze e a Glory Aloysi da Espanha, aliás, nascida na Nigéria, fica com a 4ª colocação. Aí, portanto, desbancando as americanas, a Perdita Felician com 12,53, é um novo recorde canadense, portanto, recorde nacional. Para a atleta Perdita Felician, medalha de ouro, portanto. Aí você vê, portanto, a Brigitte Foster, que acabou perdendo completamente o equilíbrio, mas foi suficiente para a medalha de prata, bateu forte com o arroz no chão. Ela ainda deve ter se machucado ali, porque ela vem se inclinando muito na tentativa desesperada de ultrapassar a Perdita Felician. E agora a entrevista com a McKelvey, que fica com a medalha de bronze. 12,67, e a pergunta para ela de como foi a prova, ela disse que a largada foi boa. Ela disse que atingiu uma barreira em algum momento, que o joelho dela está doendo. Satisfeita é que pelo menos ela conseguiu ganhar uma medalha, né, Werner? E a pergunta é se ela ficou surpresa com a sua colocação. Ela fala que o seu tempo foi piorando no decorrer da temporada, mas se diz de qualquer maneira satisfeita aí com a sua performance. Ela está satisfeita, parece que acabou a minha participação, consegui uma medalha. Está aí, está vibrando bastante a americana, Maisha McAlvey. Muito bem, você confere melhor.